E... Fala galeria do YouTube! Escorpo Zito na Era trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, vamos atender aqui a Tracy. Eu tentei, papo, isso é tudo que eu podia fazer. Vinheta rodada, galera. Bora lá pra nossa missão. Já vai deixando aquele likezão, velho, pra poder dar aquela ajuda aí nesse vídeo. Já se inscreve no canal também, ativa o sininho das notificações pra vocês não ficarem por fora de nada. E compartilha aí com seus amigos, mano. Molly, confirmamos seu horário com o Dave Weston no seu novo empreendimento da Rua Power Alta. Pedimos que seja pontual e chegue pronto para trabalhar. Beleza! Bom, galera, também vou deixar aí embaixo pra vocês passando nossas redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook. Já segue a gente lá, mano, que lá eu disponibilizo... Eita, desculpa, mano. Já disponibilizo pra vocês tudo direitinho. Puta, atropelei o cara sem querer, mano. Fulei o bagulho da Monation ali e falando com vocês ao mesmo tempo e... Atropelei o cara, velho. Ainda bem que só foi um esbarrãozinho. Olha que visual lindo. Praia logo ali embaixo. Vamos lá chegar nesse local aí logo pra gente poder ver o que nos espera aí nessa missão de Davin. Olha o avião passando lá em cima, galera. Que top, velho. Os gráficos desse jogo é incrível, rapaziada. Vem na contramão mesmo que tu vai morrer, otário. Esse que eu tinha que ter jogado. Tá ligado? Logo em seguida vai... Ai! Não freou, mano. Porra! Foi mal, tio. Porra, o cara mandou o dedo do meio, velho. A sorte que eu tô bonzinho. E o carro não é meu mesmo? Bom, eu acho que não é meu, né? Nossa, que demora, rapaziada. Lugazinho longe. 3KM, velho. 3KM esse bagulhete, mano. Como vocês puderam ver na última missão aí, né, galera? Que eu não falei com vocês, mas creio que vocês tenham visto. A gente fez aquela missão lá do... De tudo que a gente tinha planejado, né? Pegamos o caminhão de lixo, etc, etc. Pra poder fazer aquela missão. É uma missão bem louca, rapaziada. E em breve a gente vai ali fazer aquela do leste lá. Que eu acho que é com o Franklin. Porque a gente tem que ver também qual é essa casa incrível. Que a gente ganhou, mano. A gente não vai mais precisar morar com a titia. Louca. Ainda bem, né, mano? Ainda bem. 1KM. Em distância, praticamente. Bora lá, bora lá. Espero que vocês estejam gostando aí dessa série, galera. Faço com o maior carinho e amor aí pra vocês. A gente perde um tempão aí editando, gravando. Mas é tudo pra ficar naquele estilo, galera. Bora lá, bora lá. Tamo chegando. Eu vou botar o seu carro. Amanhã, o aeroporto vai sair. Vamos lá. 700 metros. Essa contra mão aqui mesmo. Hum... O que está acontecendo? Você vai se vestir como traficos, e você vai roubar dois filhos de confiança que eu conheço e deslizarei intensamente. Por que? Nós podemos conseguir um bom preço para os carros na Ásia. Olhe, complete o trabalho, todos serão bem pagados. Você está prestado, suga. Sim. Então, o que está acontecendo? Oh, 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 oh! Você finalmente consegue perceber o seu sonho de idade e vestir como um trafico! O equipo de pesquisa do Weston sugere que os dois filhos gostam de rodar na Sonora Freia. Parece manejável. Ei, vocês dois vão! Oh, vamos lá, T. Eu não sei se essa coisa é para mim, irmão. Minha vida já é uma maneira de ficar sem controle. Ok, olhe, eu sou um irmão Darwinista, ok? Alguns prosperam e alguns lutam. Agora, você está fora da sua mente? Essa é a sua sorte! Escolha! Agora, você vai fazer isso? Ou você simplesmente encontrou seu nível em vida? Acho que vamos descobrir. Sim, acho que vamos, irmão! O carro é igual a uma Bugatti, mano. O dele, né? Esse aqui não. Está até o posto de gasolina, bora lá. A gente deu um carrinho... Parece que é decente, né, mano? Para a gente. Bora lá, então, mano. Porra! Abriu a capota aí que eu vi, hein! Que isso! Tirando onda de conversível, caralho! 3KM, mano! Esse posto é longe, hein! Esse carrinho é rápido que provavelmente vai chegar um pouquinho mais rápido, né, mano? Bora, então! É um lugar muito lindo, rapaziada! Ó! Está até que indo mais rapidinho do que aquele outro carro, mano! Ligação pro Michael! Ei, Frank! Ei, estou quase com esses meninas, mano. Vocês compram o seu lado? Sim, eu acho. Nós olhamos bastante ridículo. Ok cara, veja, eu te vejo em breve. Sim, nós vamos pegar você por vir através do Grape Seed. Pegue os motoristas lá e eles vão em velocidade. Conheça esse posto aqui no RP, hein. Logo ali atrás dele ali, ó. É onde a gente tem que farmar a nossa meta líquida. Ei, como é que a gente vê que um de vocês é de verdade? Então, vá em seus carros e vamos ver se eles movam tão rápido como a sua mãe. Uh, o louco quer nos roubar. Nós só tínhamos de sair daqui. Ok. Aí é complicado, cara. Mas vamos lá, né. Passar aqui pra não dar ruim, mano. Usar de vez em quando aqui pra não bater. Igual aqui, ó. A gente usa no sapatinho aqui, ó. Ó. Também, ó. Ó. Tá maluco, meu irmão. Tá maluco, meu irmão. Tá maluco, meu irmão. E eu não sou, hein. Eu não sei. Tô meio até o Strategy. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu não sei. E eu não sei. É muito bem. Ei, estamos chegando agora, mano. Bita em alguns segundos. Ficou. Tudo bem. Aqui eles vêm. Eu vou te contar sobre isso depois. Vamos, irmão. Eles não vão parar com nós aqui. Temos que chegar lá atrás deles. Esse aqui está no lado errado da rua. Eu vou ficar aqui. Agora venha se você pode lidar com isso. Eu não acho que eles poderão ouvir a sirenha. Nós temos que chegar perto. Se você estiver aqui, eles vão parar eventualmente. Vamos fazer isso. Vamos lá. O que você está fazendo, Ti? Nós temos que chegar ali. Leva. Você não está ligando com elas ou é isso? É uma missão? Vamos lá. Você não precisa ouvir. Você não está ligando algum lugar para eles. As long as we can keep with them, we'll pull this off. They all have driven around that horror of Southern San Andreas before they stop. Hikes at the back. I think they want him to stop and take the booking. I'm on him. We're coming back for you, Riker. I'm on your car now, I'm shot. Inside of the road, now. They're slowing down, this looks like our shot. It's about time. China, I'm going away with your hole. Stop, you're going to be a hole. Get over here, Riker. Pull over. Pull over inside of the road. I'm a fan of the guys. I'm a fan of the guys. Get out of your car! Now I'm going to stop my bridge! You got him! Ok! Finally, fuck! Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. Hehehehehehe You know how fast you're going there? Gee, I don't know, officer. I, uh, try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we were. I was sitting there, so, uh... Why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this entirely necessary? Yes, it is. Get out, come on. Hands on the car, let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Alright, we've got to make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! And you, you little shit! Get the fuck out of here! Go on! How hard was it to drive you to stay with these fools? Let's have a real race. Oh, you talk a good game. Ok. Just don't scratch the cars. Ah, the lady from before. Devon's assistant Good to be working with you. It's Molly Schultz senior vice-president in general counsel to mr Weston's holding company, and if you think it's good to be working with common thieves. Well, you're very mistaken Have you got the cars Wow? The whole resume Yeah, we got the cars bring them to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there Hey, just spoke to Devon's man woman lawyer person I'll be waiting at Hayes Auto in South Los Santos for you idiots to show up Yeah, right I'm way out in front guys Oh, it's a long The horse always burns up before the end I wouldn't mind me off just yet Hey, Frank Yeah What I tell you bro? These cars, haha, this is an opportunity Yeah, if you say so You know what? Right before I met you I was boosting rides and racing them It feels like it come full circle to me Come on Nah, I'm serious You had an eye fight for my rifle job This is exactly the kind of shit I'm doing So thanks dog After all the crap we been through man You got me right back where I'll be at anyway Haha Ahhhh Hey, look Devon Weston He ain't like anyone you work for before Man, he runs his road He's running his road He's running his road He's running his road He's probably going to pay me a fraction of what they're worth He doesn't sound that different to be honest You must know who this guy is Look him up He's the real deal I've seen his house He can make things happen So, he like To you What you were to me I see your house I think this dude can take me places Yeah Maybe Something like that What do you mean Like how am I gonna beat your ass in this race? Don't worry I'm taking care of that I mean is it just the smell of green? Or is there some other thing with this guy in you? You know, it feels funky Hey, I'm just trying to do what's best for Frank You know I need help him make the best of the chances he's given shit I want to get 감 me Ei, se é sobre a garota, eu vi ela primeiro. Não se preocupe, ok? Ela é uma mulher profissional que está fazendo um trabalho. E deixe-la para isso. Não é sexual harassment no trabalho, Tee. Não no meu watch. Eu estou sério. Ambos de vocês. Vá para ela. Você tem que ir embora. O dedo do meio no teu rabo, rapaz. Tá maluco? Só não te dou tiro para não vir polícia. Eu estou no meio da missão, carai. Hum, que isso, ó. Chegamos no estilo. Olha o que vai rolar aqui. Senhoras e senhores, eu amo vocês todos. Oh, Deus, isso vai ser fantástico. Um garoto e dois velhos Cretos. Quem o diabo teria pensado? Senhoras e senhores, mova os veículos. Ei, dê-me. Cinco, cinco, e cinco. Oh! O cara é maluco, velho. Tá doido? Pum! Pau, vamos, cara. Você tem o papo? Absolutamente. Olha, você terminou o trabalho, você ganhou o papo. Mas, a ordem foi para cinco caras. Se eu não me engano, são apenas dois. Só dê-me o dinheiro agora. Oh, eu estou tão assustado. Eu realmente, realmente sou. Mas, sabe o que? Eu sou um tipo de pagamento para a completão de trabalho. Você não gosta do trabalho? Então, faça uma camada. Vamos lá, cara. Vamos lá. 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 Vai, veja, galera e fique espiritual. Oh, e Michael. Eu vou estar em contato com o teu amigo, Solomon. Ei, muito bom. Puta, que pariu, hein Pegar mais dois, rapaziada É foda, hein Mas é isso, rapaziada Missão cumprida Eu lutei contra a lei Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sensacional Deixa aquele like pra poder fortalecer esse vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Pra vocês não ficarem por fora de nada E compartilha com seus amigos, galera É muito importante vocês compartilharem com seus amigos Para que eles possam ver nossa série E até mesmo assistir nossas lives de GTA 5 O roleplay, galera Vou deixar aí embaixo, novamente, passando nossas redes sociais Tanto do Instagram quanto do Facebook Já segue nós lá no Instagram e no Facebook, galera Pra dar aquela moralzinha Bom, e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um grande abraço do Scorpionzito, um beijão e... Fui!